Ei dia das crianças! Fala dona Elza! Nós viemos aqui no palácio Quitandinha em Petrópolis porque o Sesc faz uma uma festa para as crianças aqui. Muito legal! Nós viemos ano passado, trouxe o Vinicius aqui, ele adorou e hoje nós voltamos para ir curtir de novo nosso dia das crianças. Vamos lá, vou te mostrar tudo! Olha como tem muita coisa aqui legal! Estão fazendo um futebol para as crianças, a Bia... Pra quem não conhece a Bia, está no colo do vovô dela. É Bia! Bia ela é toda mimada para os seus avós. Vamos lá, vamos andar! Vamos andar comigo, vamos lá ver! Vem Elza, vem! Mãe, o que você está achando daqui? Muito bom! Tá bom? Maravilhoso! Minha mãe tem vergonha! Vem, mãe, vem andar aqui comigo, vamos mostrar para o pessoal. Olha, é uma boa dica, hein! No próximo dia das crianças, vocês podem vir aqui e... E com essas crianças, ó! Sabe o que é legal? De graça, gente! De graça! No país nada de graça! E aqui... Que graça! Muito tranquilo! Super! Minha mãe já está lá nas flores, ó! É a flor preferida dela! Vamos lá, vamos andar comigo, gente! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Ih, tá ruim! Tá difícil, hein, meu filho? A sogra da sogra! A sogra da sogra! Oi, pessoal! Boa! Boa! Tchau, tchau! E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. bom galera olha só o palácio quitandinha ele é um palácio ele está localizado no bairro chamado quitandinha também aqui em petrópolis tá ele foi construído um pouco da história do palácio pra vocês ele foi construído em 1941 tá é pelo um empreendedor mineiro chamado tô colando aqui ó joaquim rola olha que nome sugestivo nessa ele foi criado para ser o maior é cassino hotel da américa do sul eu acho que até na época realmente chegou a ser mesmo é que lá dentro é extremamente grandioso muito bonito lá dentro que a oportunidade de conhecer lá muito vale muito a pena pagar aquele valorzinho que eles cobram lá que eu voltei a olhar ver se eu consigo passar pra vocês sendo que em 2007 ele foi vendido ele foi todo desvinculado né usou os quartos do hotel viraram kitnets para particulares e toda a parte que é turística que é visitável foi pedido por sete eu por isso que vocês conseguem visitar a partir é estrutura de hotel deles eu vou lá e se eu montar pra vocês o que descobri é o seguinte que hoje a visitação do quitandinha é de graça então vamos lá né já que é de graça ó as duas vovóis da minha amiga família toda reunida aproveitar vamos lá que eu vou mostrar pra vocês também isso aqui deve ter sido uma coisa de 8 na época né muito disso tem noção mas vocês conseguem ver a grandiosidade disso aqui o tamanho disso gente muito lindo vai 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 o Aqui, pelo que eu estou entendendo, é um local de cerimônias. Eu já vi aqui, não foi, Vini? Foi festival de inverno, que você acha que eu vou vir? Que acontece nada? Uma programação de baixo. Vamos! Vamos! Vai! Vamos! Eu estava aqui em um grande hotel. Uau, que isso! Vai lá, Vini! Não dá! Não pode entrar! Uau, que lindo! Aqui, se eu não me engano, é o local onde se apresentavam a Carmen Miranda, o Grande Otelo, na época dos festivais. Muito show, né? Imagina você chegar aqui e você assistir um show assim. Esse era um jardim de inverno, Vinícius. Era um jardim de inverno. Ah, essa aí era uma gaiola que tinha aves, plantas. Não tem mais? Não tem mais? Não. Não tem mais? Não tem mais? Aí era como se fosse um viveiro de flores, de árvores. Ah! Eu quero! Gente! Olha a profundidade disso! Gente, foi de louco! Tem como entrar lá? Nunca mais foi utilizada, né? Nossa, era muito riqueza! Eu quero! Boa! Você quer o que? Pular nessa piscina! Pular nessa piscina! Tô sem água! Assim que é bom! Aqui é a sala das crianças, coitadinhas. Quando os pais estavam lá se divertindo no cassino, as crianças estavam presas aqui dentro sem poder fazer nada, né? Como sempre, mas até hoje, né? Vários resorts hoje aí que a criança fica lá presa na recreação. Os pais, ó, só curtindo uma praia. Tchau! Tchau! CELACIÓN Você consegue, você consegue pintar todos os salões com essas portas? É, né. Como é que é o Hoston? Estamos no lugar que a gente tem também. O Hoston? O que é? Ah, a cozinha tem acesso a todos os salões. Ah, os salões total. Todos os salões que tem aqui é o que a cozinha. Claro que espor, né? Aí, ó! Bom, é assim que termina o nosso passeio das crianças Na Páscoa e Quitandinha em Petrópolis Super recomendo, né? Agora uma viagenzinha até em casa, em Niterói Pra começar a rotina de novo amanhã Mas vale a pena, tá? Muito bom, muito legal Quem gostou, curte e se inscreve no nosso canal, ok? Bye!